Graças a Deus! Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Esse amigo vos fala, pastor Lucas Cire. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 25, que fala a respeito da parábola das dez virgens. Dez virgens, cinco delas, o Senhor Jesus lhe relata que cinco eram prudentes. Cinco, elas guardaram a lâmpada, ou levaram a lâmpada, e guardaram também o azeite. E cinco eram loucas, desatenciosas. Elas tinham uma lâmpada, mas não tinham o azeite. Porém, tardando-se o noivo, elas adormeceram, tanto as prudentes como as loucas. Mas, à meia-noite, o noivo chega e grita-se, avisa-se, o noivo está chegando. Então, as prudentes, como adormeceram, porém preparadas com a lâmpada e o azeite, foram de encontro ao noivo. E as loucas tinham uma lâmpada, mas não tinham o azeite. Então, foram até as prudentes e pediram a elas, dá-nos um pouco do azeite. E as prudentes disseram, olha, para que não falte para nós, e nem para vocês. Vai aos que vende e comprai para que não falte. E elas saindo para buscar o azeite, as portas se fecharam. E elas disseram, abre-nos. E o Senhor disse, apartai-vos, porque não os conheço. Veja que a Bíblia fala de dois tipos de pessoas dentro da casa de Deus, dentro da igreja. As prudentes, que guardam a lâmpada, mas guardam também o azeite. E as loucas, que têm a lâmpada, mas não têm o azeite. Sem o azeite, não tem como entrar no reino de Deus. O azeite é o Espírito Santo, é o temor, o tremor. É a fidelidade, a confiança em Deus. Hoje, muitas pessoas estão vivendo enganadas dentro de muitas religiosas. Elas têm uma lâmpada, mas não têm o azeite. E, de fato, se o Senhor Jesus voltar, elas vão dizer, Senhor, abre a porta, porque em Teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos línguas. E o Senhor Jesus dirá, apartai-vos de mim, porque não os conheço. Porque tem a lâmpada, tem as obras, tem a religião, tem o título de pastor, de bispo, de obreiro, ou qualquer que seja, mas não tem o temor. Há muitas pessoas que têm as obras, mas não têm o amor. Pessoas que estão brincando em cima do altar de ser profeta, brincando de ser pregador do Evangelho. E, nesse tempo, enquanto pregam, enquanto ensinam, entre aspas, mentem, se prostituem, adulteram. E, muitas das vezes, muitas das vezes, até matam. Olha, tem a lâmpada, mas não tem o azeite. De nada vai adiantar. Todas as obras que quiserem, vai ficar aqui. Não adianta curar, não adianta libertar, não adianta persuadir em palavras, se não tiver o azeite. Você faz parte dessas cinco loucas que tem a lâmpada, tem a igreja, tem a religião, tem os dons, mas não tem o azeite. E, lamentável, as portas vão se fechar. E você vai questionar. Senhor, abre, porque em teu nome profetizamos, em teu nome falamos línguas, curamos, libertamos, transformamos pessoas. E o Senhor Jesus dirá, apartai-vos de mim, porque não os conheço. Olha, ainda dá tempo de você buscar o azeite. Ainda dá tempo de você se consertar com Deus. Você que está em cima do altar, você que está levando a palavra de Deus às pessoas, vivendo no erro, vivendo no pecado, arrependa-se agora, porque ainda dá tempo. Porque o noivo está por vir. E não seja como aquelas cinco virgens loucas, que pensavam que o noivo não viria, ou tardaria, ou daria tempo, que na última hora elas tentaram buscar o azeite. Mas aí, já era tarde demais. Aproveite a oportunidade enquanto se pode. Buscai o reino do céu enquanto se pode achar. Tá certo? Refleida nessa passagem, nessa mensagem, que Deus abençoe a todos em um nome do Senhor Jesus. Esse amigo vos fala, pastor Lugas Sidney. Eu estou aqui em Ascua, no templo dos milagres da Igreja Nação Escolhida de Deus. Faça-nos uma visita, venha ter um encontro real e completo com a presença do Senhor Jesus. Deus abençoe.